Black Adam marca uma adição significativa ao universo estendido da DC, apresentando ao público um dos anti-heróis mais poderosos e complexos da história dos quadrinhos. Lançado em outubro de 2022, o filme é estrelado por Dwayne Johnson ou The Rock, no papel titular, dando vida a um personagem muito aguardado na tela grande. Sinopse Não se esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações e se tornar parte de nossa comunidade cinéfila. A história de Adão Negro está enraizada nos tempos antigos, começando com Tethiadam, um escravo no país fictício de Kandak, no Oriente Médio. Escolhido pelo mago Shazam para ser seu campeão, Tethiadam é dotado de poderes extraordinários. No entanto, depois de usar suas habilidades para vingança, ele fica preso por séculos. Nos dias atuais, Adão Negro é libertado de sua tumba, encontrando um mundo muito diferente daquele que deixou. Seu retorno desencadeia uma série de eventos que atraem a atenção de diversos grupos, incluindo a Sociedade da Justiça da América. A SIA, com heróis como Hawkman, Aldous Hodge, Dr. Fate, Pierce Brosnan, Cyclone, Quintessa Swindle e Atom Smasher, Noah Centineo, deve enfrentar a moralidade ambígua e o imenso poder de Adão Negro. Nos Bastidores Originalmente, Adão Negro apareceria no filme Shazam do Universo Estendido DC. Entretanto, o diretor de Shazam, David F. Sandberg, e o produtor Peter Safran decidiram dividir a história em dois filmes distintos, permitindo que tanto o herói quanto o vilão tivessem suas narrativas próprias. O roteiro preliminar de Stickel mencionava o Gavião Negro, que é considerado o vilão de Black Adam, além de incluir o Esmaga Átomo e Sideral. Em agosto de 2018, o produtor Hiram Garcia revelou ao site Collider que o projeto estava na fase de criação do roteiro e expressou sua empolgação com o trabalho. No evento DC Fandome de 22 de agosto, Noah Centineo foi anunciado como Esmaga Átomo. Em 25 de setembro, Aldis Hodge foi confirmado no papel de Carter Hall Gavião Negro. E em 14 de outubro de 2020, o Deadline anunciou que Sarah Shahi interpretaria Isis, o interesse amoroso do protagonista. Black Adam mergulha em temas de poder, liberdade e justiça. O filme explora a complexidade do personagem Black Adam, retratando-o não apenas como um ser poderoso, mas também como um homem moldado por imensa perda e sofrimento. Essa profundidade adiciona camadas à narrativa, tornando Black Adam uma figura de simpatia e medo. Dirigido por Jaume Collet Serra, Black Adam é visualmente deslumbrante, com sequências de ação de alta octanagem e efeitos especiais impressionantes. A representação dos poderes de Black Adam, incluindo força sobre-humana, velocidade e a habilidade de controlar raios, é espetacularmente renderizada, proporcionando momentos emocionantes para o público. A coreografia de ação do filme é outro destaque, com batalhas intensas entre Black Adam e a Sociedade da Justiça da América, mostrando poderes individuais e dinâmicas de equipe. Essas cenas não são apenas visualmente impressionantes, mas também servem para destacar os conflitos ideológicos entre os personagens. A interpretação de Black Adam por Dwayne Johnson é um aspecto de destaque do filme. Conhecido por sua presença carismática e habilidade física, Johnson traz uma intensidade formidável ao papel. Sua atuação captura a complexidade de Black Adam, equilibrando o poder formidável do personagem com momentos de vulnerabilidade e introspecção. O comprometimento de Johnson com o papel é evidente, e sua interpretação foi elogiada por trazer um anti-herói novo e atraente para o universo DC. Nós fomos muito sucesso. Dwayne é um cara ótimo para um co-ordinador especialista como eu, como eu, para trabalhar para. Ele tentou fazer algo um pouco diferente e um pouco emocionante em todos os filmes, para fazer ele se estando. Jalma está realmente fazendo coisas que nunca foram feitas antes em um filme de super-herói novo, e a ver esse herói de glindo ao redor foi incrível. Você não deveria desistir esses prisiones. Eu não vou desistir eles. Eu vou desistir um deles. Black Adam. Crítica As críticas do filme Black Adam foram mistas, com elogios para a atuação de Dwayne Johnson, as cenas de ação e a introdução da Sociedade da Justiça da América. Mas também críticas à história previsível e falta de desenvolvimento dos personagens. Black Adam arrecadou 168 milhões e 200 mil dólares nos Estados Unidos e no Canadá, e mais 224 milhões e 800 mil dólares em outros países, totalizando uma bilheteria global de 393 milhões de dólares. Apesar disso, o filme foi um fracasso de bilheteria, causando um prejuízo de aproximadamente 100 milhões de dólares para o estúdio. No site Rotten Tomatoes, o filme tem uma avaliação de 38% com base em 304 opiniões dos críticos, enquanto a avaliação do público foi de 88%. No site Metacritic, o filme tem uma avaliação de 41% com base em 52 avaliações dos críticos, enquanto a opinião do público foi de 6,8%. No IMDB, o filme possui uma avaliação de 6,2 de 10. O público entrevistado pelo CinemaScore concedeu ao filme uma nota B+, em uma escala que vai de A mais a F. O consenso da crítica é Pontos fortes Muitos críticos elogiaram a atuação de Dwayne Johnson como Adão Negro, chamando-a de carismática e poderosa. A introdução da Sociedade da Justiça da América foi um ponto positivo para muitos críticos, que gostaram de ver esses personagens menos conhecidos do público no cinema. Alguns críticos apreciaram o tom mais sombrio do filme, que o diferenciou de outros filmes mais leves estrelados por Dwayne Johnson. Pontos fracos A história do filme foi criticada por ser previsível e clichê, seguindo fórmulas já batidas do gênero de super-heróis. Alguns críticos também apontaram que o filme falhou em desenvolver seus personagens de forma completa, tornando-os superficiais. O roteiro do filme foi criticado por ser fraco e ter diálogos ruins. Curiosidades 1. No início da produção, Dwayne Johnson não estava muito confiante sobre o sucesso do filme. Durante a primeira prova do traje, ele mencionou que não se sentia bem e achou que era apenas um esboço para o programa de comédia Saturday Night Live. O ator solicitou que todo o preenchimento muscular fosse retirado para que ele se sentisse mais confortável. Portanto, todos os músculos do personagem são realmente de The Rock. 2. Outro ator que também teve problemas com seu traje foi Pierce Brosnan, que interpreta o Senhor Destino. Ele comentou que se sentiu desconfortável com a roupa de combate do personagem. Apesar do brilho da roupa e do capacete dourado trazerem um certo glamour ao herói, o ator não se sentiu glamouroso, pois não conseguia enxergar nada através do capacete e achou ridículo usar a roupa de captura de movimento, utilizada para adicionar efeitos especiais na pós-produção. 3. Uma das maiores surpresas para os fãs foi a aparição de Henry Cavill, reprisando seu papel como Superman em uma das cenas pós-créditos. O que poucos sabem é que foi The Rock quem fez isso acontecer. A presença do Homem de Aço não estava nos planos originais do filme, mas Johnson considerou que era uma aparição necessária. Ele pediu a Walter Hamada, chefe da DC, para incluí-la e foi recusado. Insatisfeito, Johnson conversou diretamente com os executivos da Warner Bros., que acabaram aprovando a ideia. 4. Em uma entrevista, The Rock comentou que o mais importante na produção de Adão Negro era o feedback dos fãs. Ele chegou a elogiar os fãs e agradeceu por todo o material que disponibilizaram para ajudar a tornar o filme ainda melhor. 5. Inicialmente, o filme seria classificado para maiores de 18 anos. No entanto, com essa classificação, menos pessoas poderiam assistir, resultando em uma bilheteria muito baixa. Após vários cortes e algumas mudanças, o filme agora possui classificação para maiores de 12 anos. Adão Negro é uma adição ousada ao universo DC, oferecendo uma nova perspectiva sobre o gênero de super-heróis. Com seu protagonista complexo, visuais impressionantes e sequências de ação boas, o filme proporciona uma experiência interessante ao público. Portanto, a nota do canal vai ser 6. Escreva aí nos comentários a sua opinião sobre este filme. Adoraríamos saber. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe para fortalecer o canal e quanto a você que não é inscrito, considere se inscrever. Abraço, galera! Fiquem com Deus e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON